Querer bem 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 Querer bem, faz mais Quem tem o coração é querer bem Querer bem, faz mais O que alivia o coração é querer bem Mas querer mal, faz mais O que alivia o coração é querer bem Querer bem, faz mais Querer o coração, quer mais Querer bem, faz mais Querer bem, faz mais O que alivia o coração é querer bem O que alivia o coração é querer bem